Pessoal, nós vamos falar um pouquinho, aproveitando o nosso assunto aí do Instagram, né, que a gente comentou esse caso, que foi um caso de um pouco de biomecânica, né, eu queria falar sobre um pouco sobre a biomecânica digital. Então, o que eu comentei, inclusive, naquele dia, foi que a biomecânica do dedo, ela é determinada pela articulação interfalangiana distal, ou seja, por essa articulação aqui, tá? Então, se essa articulação, ela está flexionada, ou se essa articulação está estendida, isso vai determinar tudo que vai acontecer aqui, tanto do carpo pra baixo, quanto do jarrete pra baixo. Então, beleza. Essa aqui, vamos reconhecer algumas estruturas aqui. Então, a gente tem aqui a articulação metacarpofalangiana, aqui a falange proximal, a falange média, a falange distal, o osso cesamoide distal, também chamado de osso navicular, né? Então, essa estrutura aqui, em verde, seria o tendão flexor digital superficial, e essa estrutura aqui, em azul, seria o tendão flexor digital profundo, tá? Esses dois tendões flexores são responsáveis tanto pela flexão da articulação metacarpofalangiana, quanto a interfalangiana proximal, quanto pela flexão da articulação interfalangiana distal. Então, beleza. Então, e essa estrutura aqui, em rosa, seria o ligamento suspensório do boleto, tá? Que ele vem lá da região do metacarpo, passa toda a região do metacarpo, e aqui, quando ele chega no boleto, ele se insere uma boa parte aqui na porção abaxial do osso cesamoide proximal, e o restante dele vem pra se incorporar aqui no tendão extensor digital comum, que vai passar aqui, né? Então, o extensor digital comum, ele passaria aqui, nessa região. E aí, esse ramo, dando o ramo que a gente chama de ramo extensor do ligamento suspensório do boleto. Então, beleza. Existem, então, todas as estruturas que mantêm esse boleto no lugar, que são chamadas de estruturas do aparato suspensório. Então, essas estruturas são formadas por quê? A principal estrutura do aparato suspensório é o ligamento suspensório do boleto, que é esse aqui. Outra estrutura importante do aparato seria o tendão flexor digital superficial, e aqui, essa estrutura, ela chama mânica flexor, é uma estrutura que abraça o tendão flexor digital profundo pra evitar a luxação caudal dessas estruturas, tá? Então, ele vai formar como se fosse uma abraçadeira aqui, envolvendo o tendão flexor digital profundo. Outra estrutura que faz parte da suspensão seria os ossos cesamoides proximais, que a gente tem um lateral medial, e aqui a gente tem outros ligamentos que são chamados de ligamentos cesamoides distais, que também fazem parte da suspensão e que funcionam como se fossem inserções distais desse ligamento suspensório, tá? Então, ligamento cesamoide oblíquo, lateral medial, ligamento cesamoide reto. Então, ótimo. Então, tudo isso aqui vai conspirar pra que no momento de estresse, que essa articulação desça, né, que ela hiperestenda, esse boleto não caia, né? Então, tudo isso aí faz parte do aparato suspensório. Então, beleza. Quando a gente falou que aquele cavalo tá com a mão direcionada pra trás, né, a gente vai passar o vídeo novamente aqui, a gente comentou que, então, notem aqui, como se essa mão tivesse na fase que a gente chama de fase de propulsão, ou seja, esse membro vai ser direcionado para trás, tá? E aí, seria a articulação do casco. Então, nesse momento, a articulação do casco, ela tá flexionada ou ela tá estendida? Ela tá estendida. Ou seja, ela tá sobrecarregando todas as estruturas que ficam na região palmar. Por quê? Porque o tendão flexor de tal profundo tem três cabeças no membro torácico e no membro pélvico, tá? Passa aqui pela região do metacarpo, passa na região da quartela e se insere na fossa semilunar da terceira falange. Então, no momento que esse cavalo fizer a propulsão, ou seja, no momento que esse cavalo for com a mão pra trás, tá? Na fase do apoio, ele vai ter o estresse de quem? Esse ligamento profundo, esse tendão flexor de tal profundo vai tá relaxado ou vai tá tensionado? Tensionado, certo? Porque ele vai ser estirado. Então, exatamente isso aqui, ó. A extensão da articulação interfalangeana distal aumenta a tensão sobre o tendão flexor de tal profundo. Esse tendão flexor de tal profundo, ele vai dar sustentação lá na região do boleto e vai impedir que esse boleto desça, que esse boleto estenda. Que é essa setinha vermelha aqui, ó. Isso daí vai o quê? Relaxar, né, todas as estruturas que fazem parte do aparato suspensório do boleto. Da mesma forma que o inverso acontece quando essa mão vai ser direcionada pra frente. Desculpa. Quando essa mão é direcionada pra frente. E aí o que acontece? Quando essa mão é direcionada pra frente, essa articulação interfalangeana distal, ela não vai mais estar estendida, ela vai estar agora flexionada. E essa flexão da articulação interfalangeana distal vai produzir um relaxamento do tendão flexor de tal profundo, que é esse em rosa aqui, representando o relaxamento dele, né, porque se uma vez eu aproximo a origem da inserção, eu relaxo, né, então eu tô flexionando a articulação, isso daí vai produzir o quê? Exatamente tudo isso aqui que tá em rosa. Então, a flexão da articulação interfalangeana distal provoca um relaxamento do tendão flexor de tal profundo. Esse relaxamento do tendão flexor de tal profundo vai produzir uma extensão do boleto, ou seja, não vai suportar mais o boleto, não vai dar mais força ali pro boleto não descer, ele vai ficar solto, então ele desce mais, ele hiperestende. Quando ele hiperestende, que ele desce, ele sobrecarrega quem? Todas as estruturas do aparato suspensório. Então, ótimo. Já que vocês entenderam isso agora, vamos ver o nosso vídeo aqui. Então, esse é o momento da propulsão, novamente aqui, onde o membro vai ser direcionado caudalmente, isso daí vai determinar o estresse da região podotroclear. Então, eu passei esse vídeo pra vocês. Então, eu queria acabar de explicar o caso que eu coloquei agora no FIC, a respeito da mecânica do tendão flexor de tal profundo. Então, na última fase do apoio, quando o cavalo tá na fase caudal do passo, a gente tem uma hiperestensão da articulação interfalangeana distal. E isso produz tensão dessa estrutura aqui, que é o tendão flexor de tal profundo. Esse tendão flexor de tal profundo, ele tem uma inserção na força semilunar da terceira falange, né? E ele vai, então, ser tensionado no momento que essa articulação estiver hiperestendida na fase caudal do passo. Então, nesse momento em que ele tá tensionado, todas essas estruturas palmares do casco, que a gente chama de região podotroclear, ela tá sobrecarregada. Então, beleza. Então, já que a gente falou sobre as estruturas podotrocleares, aí eu queria mostrar pra vocês essa imagem, que é uma imagem muito bonita, que eu consegui no Instagram de um veterinário, tá? E ela mostra exatamente o quê? Essa região é um foco na região podotroclear. Então, aqui eu teria a falange média, né? E aqui eu teria o navicular, ou osso sesamoide distal. Então, o osso navicular, ele tem uma superfície articular, que é essa superfície que vai se articular aqui com a segunda e com a terceira falange. E ele tem uma superfície flexora, que é essa região aqui, onde tem a passagem do tendão flexor digital profundo, tá? Então, aqui teria o tendão flexor digital profundo, aqui o osso sesamoide distal, e aqui a segunda falange, tá? Então, vamos reconhecer um pouco dessas estruturas mais palmares aqui, pra saber naquele momento, daquela fase do apoio que eu expliquei aí no vídeo anterior, o que que sofre pressão, o que que se tensiona, e o que que se pode lesionar nesse momento da propulsão. Por isso que é importante a gente conhecer a biomecânica, porque se a gente entender em que fase do apoio isso aconteceu, a gente já direciona o nosso diagnóstico pra possíveis lesões que acontecem naquela fase, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho, então, dois ligamentos, tá? Desse osso sesamoide distal. Um ligamento sesamoide proximal, um ligamento sesamoide distal, tá? Que é também conhecido na literatura americana como ligamento T e ligamento ímpar. Esse ligamento proximal, ele é também chamado de ligamento colateral do navicular. Ele vai lá pra cima da primeira falange, tá? Essa região aqui, entre o osso navicular e o tendão flexão distal profundo, tem um espaço que é preenchido por um líquido sinovial. Esse espaço é chamado de bursa podotroclear, tá? E aqui a gente vê o espaço realmente da articulação. Aqui, né, o recesso da articulação do casco. O recesso sinovial é um prolongamento da articulação. E a gente tem o recesso aqui, mais proximal aqui, na realidade, pálmaro proximal da articulação interfalangiana distal, tá? Que seria essa articulação que vem do osso sesamoide do navicular com a segunda e a terceira falange, tá? Então, todas essas estruturas podem se lesionar naquela fase do apoio. Então, a gente pode ter uma síndrome óssea, podotroclear. A gente pode ter lesão dos ligamentos colaterais do sesamoide, do ligamento sesamoide proximal. A gente pode ter lesão do ligamento sesamoide distal. A gente pode ter uma burside podotroclear, né? Ou a gente pode ter uma tendinite do tendão flexor distal profundo também nessa ocasião. Então, todas essas estruturas fazem parte das estruturas podotroclear. Aí, a gente comentou sobre não adianta tratar uma lesão sem que haja uma correção da mecânica. Então, isso é uma outra importância da biomecânica. Você saber manejar esse andamento desse cavalo pra que ele melhore a cicatrização dessas lesões e pra que não ocorra re-lesão. Porque não adianta tratar, ter o melhor tratamento específico pra aquela patologia e não mudar, não alterar a causa do problema, né? Então, como a gente altera a causa do problema? A gente altera a causa do problema usando ferradura, tá? Então, essa ferradura é uma ferradura ortopédica aonde a gente sabe que a ferradura ortopédica ela tem uma função principalmente num piso macio. E aí, qual a característica dessa ferradura? Ela é mais larga nos ramos e mais fina na pinça. Então, notem o que ela vai fazer quando ela apoiar o solo. Então, como ela é mais fina aqui nessa região, ela vai deformar mais o solo. Então, ela vai afundar mais. Pensa numa mulher entrando numa areia com um salto alto. Ela vai afundar muito mais do que uma pessoa que entra com uma bota dentro, que pisa a bota, o solo com a bota. Então, como essa parte aqui é mais fina, é como se ela estivesse entrando com um salto aqui. Então, ela vai deformar mais, ela vai afundar mais a pinça e o talão nem tanto. Por quê? Porque aqui é mais largo e aqui é mais fino. Então, o que acontece aqui? Isso aqui, quando o cavalo afunda a pinça e paralisa o talão, o que vai acontecer? Ele vai flexionar a articulação interfalangiana distal ou ele vai estender a articulação interfalangiana distal? Então, como ele afunda a pinça, ele vai flexionar a articulação interfalangiana distal, certo? Para estender, ele faz isso. Para flexionar, ele faz isso. Então, ele vai flexionar a articulação. Então, se ele flexiona a articulação, o tendão flexordital profundo, que é aquele que a gente viu lá no começo, ele vai estar tensionado ou relaxado? Se ele flexionar, ele vai estar relaxado. Se ele está relaxado, ele não vai fazer estresse, não vai tensionar as estruturas podotrocleares. Então, esse tipo de ferradura, que a gente viu agora a deformação dela no solo, ela é uma ferradura que ela vai produzir alívio de todas essas estruturas aqui. Então, quando o cavalo tem uma tendinite profunda, quando o cavalo tem uma bursite podotroclear, quando o cavalo tem uma desmite do colateral do navicular, ou quando tem uma desmite do ligamento ímpar ou do ligamento T, ou ele tem realmente uma artrose já aqui entre a superfície articular do osso navicular e a articulação em si, ele também vai ter um alívio disso. Então, essa ferradura, ela é indicada para tratamento de cavalos que têm lesões podotrocleares. Acontece de uma outra forma com esse tipo de ferradura. Então, esse tipo de ferradura aqui é uma ferradura que tem uma proposta contrária. Ele tem a pinça larga e os talões estreitos. Para quê? Exatamente para produzir essa deformação. Então, essa parte aqui vai ficar mais plana e essa parte dos talões vai afundar mais. Isso daí, esse afundamento do talão vai produzir extensão ou flexão da articulação interfalangiana distal? Isso mesmo. Vai produzir uma extensão da articulação, porque ela vai afundar o talão e a pinça vai vir para cima. Então, essa extensão aqui vai sobrecarregar quem? Tendão flexor digital profundo, que é a mesma coisa daquela ferradura que vai daquela fase do apoio que eu falei que o cavalo vai estar com a mão para trás, na protração. Então, isso tudo aí vai dar o quê? Suporte para a região do boleto. Como o tendão flexor digital profundo está tensionado, ele vai dar suporte para as estruturas do boleto. Esse boleto não vai conseguir descer tanto. E aí, esse cavalo vai ter um alívio das estruturas da suspensão. Então, esse tipo de ferradura a gente usa para cavalos com tendinite de superficial, desmite de suspensório, entesopatia do ligamento suspensório, que são lesões da origem do ligamento suspensório, e todas as lesões desses ligamentos distais aí, da quartela, ligamento cesamóide oblíquo, ligamento cesamóide reto. Então, tudo isso daí vai ser aliviado com essa ferradura. Então, eu queria mostrar isso aí realmente pelo efeito biomecânico dessas ferraduras. Obrigada, pessoal. Até a próxima.